Vamos passar agora aqui a mais uma questão da Spicex, essa cobra no concurso de 2013, cujo enunciado é o seguinte, dado o polinômio Qx, que satisfaz a equação x3 mais ax2 menos x mais b é igual a x menos 1 que multiplica Qx e, sabendo que 1 e 2 são a raiz da equação x3 mais ax2 menos x mais b é igual a zero. Determine o intervalo no qual Qx é menor ou igual a zero. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é achar os coiscentes a e b do meu polinômio aqui. E como é que eu vou fazer isso? Ele me deu duas raiz desse polinômio, 1 e 2. Essa é a raiz da equação x3 mais ax2 menos x mais b é igual a zero. Que é esse polinômio aqui. Então, por meio da sua raiz, eu vou aplicar Brophy e Ruffini e vou achar um sistemazinho, que eu vou achar o a e o b. Então, vamos lá. Então, vamos aqui, escrever o polinômio, com a primeira raiz, que é 1. Então, coloco aqui a primeira raiz, esse Brophy e Ruffini. Pode ser 1 ou 2, tanto faz. E vamos botar seus coiscentes aqui do polinômio. x3 é 1. O x2 é mais a. O x é menos 1. E o termo independente é o b. Melhorar aqui. Então, aqui 1a menos 1. 1a menos 1. E o termo independente, a gente coloca à direita da minha reta tracejada vertical. Vamos aqui repetir o primeiro coiscentes, que é 1. E agora, aplicar a tecla de Brophy e Ruffini. 1 vezes 1, com mais a, vai dar 1 mais a. 1 mais a vezes 1, vai dar 1 mais a. Com menos 1, vai dar apenas o a. E aqui, a vezes 1, vai dar a. a mais b, aqui vai dar a mais b. Então, para que o 1 seja a raiz, o meu resto tem que dar zero. E quem é meu resto aqui? É que está à direita da minha linha tracejada, que é o a mais b. Então, com isso, minha primeira conclusão é que a mais b seja igual a zero. Ou seja, o a é igual a menos b. Ou vice-versa, b é igual a menos a. Vamos agora aplicar a segunda raiz, que é 2. Então, vou botar o 2 aqui. Vou repetir o primeiro coisciente, que é 1. Então, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1a vai dar quanto? 3 mais a. 3 mais a vezes 2 vai dar 6 mais 2a. 6 mais 2a mais a vai dar 6 mais 3a. Então, repare aqui que o meu termo dependente, que vai ficar à direita aqui da minha reta, tem que dar igual a zero. Então, a minha segunda condição é que c mais 3a é igual a zero. Ou seja, 3a é igual a menos 6. Logo, a é igual a menos 2. Bom, achei o valor de a. Se a é igual a menos 2 e a é igual a menos b, ou seja, b é igual a menos a, então, vou ter aqui que b vai ser igual a menos a e vai ser igual a 2. Então, achei o a menos 2 e b é igual a 2. Então, vou reescrever meu polinômio. Vai ficar o x3, o a menos 2x2 menos x, o b é mais 2, é igual a quem? x menos 1 vezes qx. Agora, para achar o qx, basta passar o x menos 1 dividindo. Então, vou ter qx vai ser igual a quanto? x3 menos 2x2 menos x mais 2 dividido por x menos 1. Passei o x menos 1 que está multiplicando, passei dividindo. Fazendo essa continha pelo método das chaves. tchau, 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 tchau. Vamos dividir aqui x3 menos 2x2 menos x mais 2 por x menos 1 pelo método das chaves que é bem simples. Então, x3 por x vai dar x2 x2 vezes menos 1 menos x2 volta como mais x2 x2 vezes x vai dar x3 menos x3 cortei, cortei menos 2x2 com mais x2 vai dar menos x2 menos x mais 2 dividido por x menos 1 menos x2 dividido por x vai dar menos x menos x dividido por x vai dar menos x2 e mais x2 menos x dividido por x menos 1 vai dar mais x e para cá como menos x e aqui vou repetir mais x2 e aqui vou repetir o mais 2 esse corta com esse e vou ter menos x por menos x vai dar menos 2x mais 2 dividido por x menos 1 que vai dar menos 2 menos 2 dividido por x vai dar menos 2x aqui vou botar mais 2x menos 2 vezes menos 1 vai mais 2 e para cá como menos 2 menos 2x corta com mais 2x 2 corta com menos 2 vou dar resto z então meu polinômio qx é esse polinômio aqui então qx vai ser igual a quanto? x2 menos x menos 2 e a condição que ele quer é que meu qx seja menor ou igual a 0 vou para um polinômio do segundo grau então para analisar os sinais então vou pegar meu coeficiente a que é maior que 0 porque aqui é 1 e meu delta é igual b2 menos 4ac então meu delta vai ser b2 menos 1 ao quadrado vai dar 1 menos 4 vezes o a é 1 e o c é menos 2 menos o menos vai dar mais 4 vezes 2 é 8 com mais 1 delta igual a 9 delta maior que 0 então isso implica que eu vou ter duas raízes reais e diferentes análise do delta que nós aprendemos lá no 9 então como é que é a cara do meu gráfico? tem mais ou menos isso aqui então então meu x2x como é maior que 0 com cavidade voltada para cima e aqui estão as minhas raízes x1 e x2 e meu qx vai ser menor que 0 no intervalo das raízes justamente aqui que vai me dar a imagem negativa então basta baixar as duas raízes no intervalo delas eu vou ter qx menor que 0 então vamos agora aplicar a forma resolutiva para achar as raízes de qx só apagar aqui então então eu vou colocar x2 menos x menos 2 igual a 0 x vai ser menos b mais ou menos b2 menos 4ac como eu falei anteriormente é o delta sobre 2a ou seja x vai ser igual menos b menos menos 1 vai dar 1 mais ou menos delta delta nós já calculamos que é 9 então raiz de 9 é 3 dividido por 2 vezes 1 então vou ter a primeira raiz x1 vai ser igual 1 a 3 4 dividido por 2 vai dar 2 e uma segunda raiz 1 menos 3 vai dar menos 2 sobre 2 menos 1 então voltando ao meu gráfico x1 vai ser menos 1 e o x2 vai ser igual a 2 então o intervalo que me soluciona x pertence ao real tal que que é menor ou igual a 0 então a raiz também serve menos 1 menor ou igual a x menor igual a 2 expressando esse encoxete eu posso ter então como a raiz está incluída na solução intervalo fechado menos 1 até 2 intervalo fechado que é a resposta letra c então com isso a gente encerra mais uma questão das pcex cobrada em 2013 no concurso e vocês? então mais uma solucionada para a nossa coleção de problemas ok então